Música Ora é viva, bom dia! Está tudo bem com vocês? Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus O dia hoje amanheceu assim um pouco nebulado Está frio hoje Hoje o tempo está mais seco E está um ventinho De vez em quando dá uma rajadazinha assim mais fortinha E fica ainda mais frio Eu tenho a casa aqui em abertura As crianças estão para a escola E... Enfim São 10 horas E hoje estão 20 de fevereiro Estamos quase com o carnaval à porta Já é terça-feira E eu então Vou fazer uma receitinha hoje De um... De um macarrão Com carne moída bem incrementada ali Um macarrão Que até dá para fazer num dia de festa Sabem? Se vocês concordarem comigo Aqui tem um macarrão ali Que enche bem a barriga Tem bastante coisa boa Bastante proteína Bastante... É um prato bem forte Um macarrão bem bom Eu não posso me chegar muito para aqui Porque tem ali uns homens Que estão a colocar um produto ali Nos passeios Porque me têm escovido muito E aquilo fica com os lembros Para não escovarem Eu não posso chegar muito para aqui Que a Câmara se não lhes vão pensar Que eu estou a filmá-los Estão a ver? Por isso eu vou-me Resguardar mais aqui para dentro Desculpa de vocês estarem a ver aqui Os meus tapetes Mas pronto E então Vamos tomar o nosso cafezinho E outra coisa Eu já tenho aqui no canal Um vídeo Do ano passado Mais ou menos Pela essa altura De... Umas malassadas E muita gente me perguntou Se eu ia fazer E eu respondi que já tinha feito E elas disserem Que queriam Que eu fizesse de novo Eu até disse para elas ir ver Porque ia ser a mesma coisa E elas disserem Mas nós queremos ver outra vez E de tanto insistir Então Eu vou fazer Não é neste vídeo É num outro vídeo Porque às vezes Eu tenho receio De colocar dois vídeos No mesmo dia Porque vocês É preciso tempo Para estarem a ver Um vídeo Ou outro E acabo Um pouco De atrapalhar vocês Nessa questão De vídeos Como o vídeo Das comprinhas Que eu coloquei No meu canal Ontem Neste canal Das receitas Eu estive a pensar Porque é assim O outro canal Eu não o vou pagar Vou deixar Para quando vai vir o verão Se eu fizer assim Algum passeio Eu vou colocando lá Porque é assim Eu pouco faço compras Faço uma vez ou outra Por semana Como vocês já virem Este mês vai ser assim Um pouco mais atribulado Porque Eu não me estou a queixar Mas Eu tive que comprar assim Os óculos para a Rita Porque a Rita tem estigmatismo Na vista A gente não sabia Por isso que eu quero deixar Aqui um alerta Às vezes Muita dor de cabeça Que dá na gente A gente pensa Que é alguma coisa E não é Às vezes É falta de óculos E a Rita tinha Muito frequentemente Dores de cabeça Dores nos olhos E gostava A ver pouco antes Gostava a ver assim Olumes E então Eu levei Ao médico Da vista E comprei os óculos Para ela Aqui nós damos a entrada E depois Leva 15 dias E depois Vamos pescar os óculos Os óculos Não levaram 15 dias Simplesmente levaram Acho que 10 dias Mais ou menos E eu fui pescar Por isso É o que eu digo É só deixar aqui Um alerta Dessas duas de cabeça Às vezes Que dá na gente Que às vezes É para a vista Mas não baralhando Aqui os assuntos Eu vou então Deixar daqui para a frente As comprinhas No canal das receitas Porque acho que diz bem Porque é comprinhas Que eu faço para o canal Comprinhas que eu faço Também cá para casa Às vezes tem assim Certas coisas Que nós compramos Como rições Já feitas Certas comidas Já pré-prontas Não tudo Quem não cumpriu Prefiro fazer assim Ao natural Cá em casa Mas de vez em quando Sempre é bom ter Algo Para um dia Não se sabe A gente pode sair E chegar em cima Da hora E é só Fazer as coisas Então eu decidi fazer O vídeo das comprinhas Para este canal E pronto Vamos então tomar Aqui o nosso café Para não alongar muito Que é assim que Muita gente gosta De me ouvir Mas tem outras que não E pronto Já vai 5 minutos E depois Fica o vídeo Assim mais comprido Mas pronto Eu gosto de fazer As duas coisas E para mim Eu ficava aqui A falar com vocês O resto do dia Então vamos beber O nosso café A nossa saúde Ok Já sabem Que o café É a minha maneira De brindar com vocês A nossa saúde Então eu tenho aqui Os ingredientes Do macarrão Que eu vou fazer Com a carne De Com a carne noída Tenho aqui Uma mosquinha Enfim Eu tenho aqui Este tipo de macarrão Ó Este assim Que é um cotovelém Porque este macarrão Que me vai ao forno Eu gosto de fazer Assim com o macarrão Mais Fininho Tenho aqui A carne noída Tenho aqui Duas latas Pequeninas De cogumelhos Laminados Uma lata de milho Das médias Escorrido Tenho aqui Dois tomates Picados Um pedacinho De pimentão Verde Tomilho Tenho aqui Essa mistura De Ervas Ó Segredos do mundo É muito gostoso Eu já usei Antes de fazer Assim as receitas Para se ficava bom E é mesmo Muito bom Tenho aqui Azeite Não vou colocar Esse azeite todo Porque depois Eu vou fazer Uma covinha Refogada E eu vou utilizar Um pouco De azeite ali Quatro folhas De leiro Um pedacinho De pulpa De tomate Tenho ali Sal Pimenta De terra Cebola Alho Triturado E um pouco De molho Inglês Que eu gosto Muito E tenho aqui Ovos Sete ovos Com um pouco De orégãos Que é para pôr Depois por cima Do macarrão Tenho ali Água E para a cove Refogada Deve utilizar Alho Triturado E cebola Também Triturada Ok Vamos então Fazer A nossa Receitinha Agora então Vamos começar Por adicionar Aqui Então Metade Do azeite Ver por aqui A carne A carne Está assim Porque eu tive Que a preguiça Onde que esqueci De tirar À noite Tirei foi Da manhã Tive no microondas Não se deve fazer Mas pronto E puse a descongelar E ela ficou assim Mais castanheia Nos lados Pronto Vamos Vamos Fritar aqui A nossa Carneina E vamos tentar Pura carneina Toda soltenha Não assim Que aqueles pedregulhos Que às vezes Há carnes Moídas Que Compramos Que elas fiquem Todas Aos nozes A gente vai tentar Que esta fique Mais soltenha Acordo que eles já Terem as mesmas Crianças Querem comer E essa carneina Quando eu comprei Estava tão fresquinha Mas pronto Eu não fiz No dia Eu gosto Quando é assim Eu gosto De fazer no dia Que ela fica Tudo A soltenha Muito bonita E aqui Enquanto isso Frita Eu vou colocar As folhinhas De ler Que é para dar Um costinho O ler Eu costumo Partir assim As folhinhas Assim Dei assim Um vaso Dezém Às vezes Esqueço Mas pronto Que é para Dar o paladar Na comida Pronto Enquanto a carne É frita A sempre O ler Vai Juntando Aqui Vai Abrindo Aqui Se sabor E nós Vamos Tentar A fritada Tentar Desembarassar As grumas Maiores Ok Eu vou estar aqui Mais ou menos Uns 10 a 3 minutos E eu já volto Com a carne Meninas Que estão a ver Já toda Bem frita E bem Sorteia Estive aqui Com bastante Paciência Amassar Assim Os grumas Agora Eu vou Juntar O alho Triturado Vou juntar A cebola Vamos mexer E vamos mexer Que cheiren Esse bolo E o alho Faz toda a diferença Numa cozinha Numa receita Num prato Tudo a diferença É um cheiren Que é Inconfindível É tudo de bom Com sol Meu Deus Esse é despeita Porque é Cebola O alho Pronto Agora aqui Vamos juntar O tomate Porque também Tem que ficar Bem mole Apesar de Depois cozer Mas eu gosto Antes de colocar A água De colocar Essas coisinhas Assim Para Meio que Rebar O Acolhinho Que têm Assim Se nós Antes de colocarmos A água Fizermos Assim Da maneira Que eu estou a fazer Acho que Fica mais Costoso Isto é a minha Maneira de ver Não quer dizer Que seja A certa Não é Ok Agora aqui Vamos deixar Uns 3 minutos 3 a 4 minutos Para que o tomate E o pimentão Murcham E deem Aquilo gostém A carne E depois Então Vamos colocar O resto Dos temperos Até já Ó Passados Três minutos Estão a ver O tomate Murcher tudo Juntamente Com o pimentão Agora aqui Vamos pôr Mais ou menos Uma colher de sopa De molho inglês Dá um Um gosto Muito bom Na carne Vou colocar Um pouquinho De tomate Essas ervas Assim aromáticas Ficam ao gosto Das pessoas E vou Meter aqui Estas Estas ervinhas Que é Segredos do Mundo Vem por A nossa Pimenta De terra Aqui Mais ou menos Umas duas colheres De Pimenta Vamos mexer Tudo E vamos Colocar Mais ou menos 220 Amier De Pulpa De tomate Ok Eu não uso Muito pronto Porque eu gosto Mais de fazer Os temperos Em casa Por isso Eu Com o percebo A pulpa De tomate Ao natural Sem Sem ter Mistura Posto tudo Aqui Vou adicionar Os cogumelhos Os cogumelhos Ficam ao gosto Das pessoas Quem não gostar Não coloque E para dar Aqui Um contraste E também É muito bom Que as minhas Crianças Adorem É O milho Dá Tudo ao ar Da sua graça Porque é Amarelhém Sobresai Aqui neste Vermelho E também É muito gostoso Vamos misturar Tudo E vamos colocar Um pouquinho De sal Vocês já haviam Se calhar Ter-se perguntado E o sal Como sabem Eu ponho Sempre um pouquinho Primeiro Um pouquinho E depois É que eu Provo Vou passar Aqui as mãos Por água E para adicionar Então a água Aí a nossa carne Coloquei um litro De água Agora lá está Muita gente gosta Disto Muito vermelho Só que depois De isso começar A ferver Tem tendência Da pulpa De tomate Escorecer um pouco Eu por mim Não vejo tanto Pela cor Mas sim Pelo gosto E como sabem Que Tudo que for Exagero Faz mal E tem aqui Muito tempero Portanto Interesse é o gosto E não A cor Hoje em dia Vamos muito Com a visão A gente olha Para uma coisa E diz logo Que não Ah não deve estar bom Primeiro prova-se Ok Vamos deixar então A nossa carne Cozer Depois Retifica-se O sal Vamos começar agora Por fazer aqui A covinha Refogada Enquanto a carne Cozalinha Esta covo Que eu vou fazer Eu vi Já tem Bastão de tempo E experimentei a fazer E fica muito bom Vou colocar aqui O azeite Um pequeno A cebola O alho Vou fazer aqui O que eu tenho dentro A frigideira já estava aqui E fica quente Depois faz isso Vou colocar aqui no ar Agora aqui então Vem Um pouquinho de sal Agora não de sempre Mas pedrinhas Pecas E vamos colocar o covo A seu peve está bem picadinha e refogo aqui no instante, no ar. Temos que ter paciência e ir mexendo assim aos peguês. Eu até se tenho assim limão eu costumo pôr umas botinhas de limão, tenho aqui o limão galê que eu vou colocar aqui, mas não agora, agora eu vou deixar isto aqui uns quatro minutos mais ou menos, sempre a mexer e depois quando ela estiver assim já mais refogadinha é que eu ponho o limãozinho e experimente, ok? E isto é puro ferro, isto é muito bom. Estão a ver, é muito rápido, após três minutos refogo no instante. E agora assim, eu vou colocar o limãozinho galego, tirar daqui este pevite e vamos despremer aqui assim por cima. metadinha já dava, mas eu gosto do gostinho do limão e eu coloco o inteiro. se for alguma pevite também não faz mais, nós depois tiramos. E pronto, a nossa cueve está refogada e fica muito gostoso e tem aqui bastante vitamina. E agora é só aguardar, está pronto a comer. Com a carne já praticamente quase cozida, vamos adicionar o macarrão. O macarrão eu tenho aqui um pacote de 500 gramas. vamos deixar de cruza, deve ratificar depois o molho. é ver colocar mais um peque d'água, para que o macarrão tanto cujo não fique. O meu intento é fácil. Perfeito. Já coloquei a água, agora vamos deixar que o macarrão fique cozido. Ok? Depois eu venho e mostro. Estando o macarrão já pronto, vamos colocar aqui no pirex. Ok? Isto aqui. Vamos colocar assim mais ou menos de lado. E com uma concha, eu vou despejar para aqui, porque se eu for com a panela, vai respingar muito. Vou colocar o macarrão tudo aqui, já volto. Aqui por cima, vamos então colocar os ovos, o orégão e eu coloquei aqui, 120 gramas de queijo ralado. Queijo da ilha. Esqueci-me de dizer a vocês. Ah! Mistura-se bem e vamos espalhar aqui por cima do macarrão. Para levar ao forno, mais para gratinar isso aqui por cima. Porque o macarrão praticamente já está feito. O sal, eu ajustei, coloquei mais um pequeno e vamos espalhar isto tudo aqui, bem espalhadinho. Aqui os ovos, para que o macarrão simplesmente fique tudo direitinho. Apertamos assim um pouco para baixo, com paciência e muita calma. E isto vai ser o nosso almoço de hoje. E da certeza que vai crescer bastante, mas não se mete fora. A água que passa para nós não jantamos à noite, comemos mais tipo um lanche ou uma sopa. Mas sabe quem quiser está aqui. E pronto, vamos levar agora ao forno. Para aquecido nos 180 graus, mais ou menos em uns 20 minutos. Quando ficar pronto eu venho e mostro. E assim fica o nosso macarrão de queijo com carne moída. Eu espero que vocês tenham gostado desta receita que eu trouxe aqui para o canal. Mais uma ideia de almoço e jantar. Ó, assim fica por dentro. Ao colocarmos o ovo, o ovo desce entre os macarrões e fica tudo bem incrementado. Isto é por dentro. Por fora, fica assim ó. Coloquei aqui um pouco no prato, para verem melhor. Ó, está tudo muito molhadinho. Não fica o macarrão seco, duro, não. Aqui tem um bocadinho de queijo. E como eu já disse, o ovo fica tudo espalhado por dentro do macarrão. Por isso eu gosto de fazer este prato com estes cotevelins. Porque assim, ao deitarmos o ovo por cima, ele escorre e faz uns grumesinhos. Que fica muito gostoso. Aqui coloquei umas rodelinhas de tomate para acompanhar este prato. E aqui ficou a nossa cove, que também é ótimo para comer com este tipo de prato. Quero também mandar muitos beijinhos para vocês todos. Agradecer a todas as pessoas que cá estão. Agradecer às pessoas que estão sem escrever. E por favor, não é só escrever. Tem que ver os vídeos. Ao escrever só fica números. Mas o que conta mais para o canal, são as pessoas a verem um vídeo. Os vídeos. Que é ver colocando assim ao longo da semana. Porque em vez que há poucas visualizações, uma pessoa está bem pronta. Fica um pouco esmercida. E peça que as pessoas não estão a gostar. Por favor, quem se está a escrever, que vejam não só para ficar no canal escrito. Mas também que deem a visualização ao canal. Para nós crescermos não só em números, mas também em visualizações. Porque já tenho 7 mil inscritos e tenho sempre 900, 800 mil visualizações. Não é por mal, mas é só para dar a canónimo para também virmos para aqui. Porque também isto não é para nós virmos fazer essas coisas gostosas. Assim eu sei que vocês estão a gostar. Já agora deixem um like e espero que tenham gostado. Muitos beijinhos. Tchau.